Você vai fazer uma caixa mob caixa trio e não tem espaço e quer economizar também no dinheiro? Nesse vídeo aqui vamos mostrar para vocês uma novidade aí, um módulo que você pode usar o seu sistema todo nele, viu? Você economiza dinheiro, né? Precisa ocupar três módulos para um sistema aí de caixa mob caixa trio e vou explicar para vocês passo a passo para você montar a solução quantas peças você vai usar. Vai ser bem interessante esse vídeo aqui, você está querendo economizar e não tem muito espaço, só que é um módulo, botar um módulo ali, vou ensinar para vocês o módulo certo. Só peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, viu? Entrando no som automotivo nesse momento, quer aprender muita coisa, então esse canal aqui é para você, que todo dia tem dicas para você que gosta de som automotivo. Tenho certeza que vai ajudar você em qualquer hora. Então vamos lá para esse vídeo aqui que está top, essa grande novidade que você pode usar no seu sistema e economizar dinheiro, né? Vem comigo. E para começar o vídeo, você que quer economizar, que é um sistema bem básico mesmo, pessoal, hoje a gente está usando médio e TI, né? No caso, três dias. Esse módulo você pode usar três dias. No meu sistema é mesmo, eu uso três dias, toca demais. Você não sente falta da corneta, mas se você quiser usar a corneta também nesse módulo, eu vou explicar para vocês todos como você vai usar. E também um grave aí, você usa um chip, um 4K, vai dar para você usar de boa. Vem comigo, vamos mostrar aqui para vocês. E para começar aqui, né? Se você for usar, se você for usar normal, né? O jeito que o pessoal usa, usa três módulos, né? Esse aqui é o MD, um módulo aí de 3.000 RMS, serve para o grave. O grave é um chip, 1.900 RMS, né? Mas se você quiser usar o sistema mesmo, como eu disse, para economizar, vai ser usar três módulos, né? Esse aqui mesmo eu usaria para o grave, né? Já usei esse módulo aqui, muito top. Mas é como dizem, é aquela questão de três módulos, né? Tem esse aqui, tem esse módulo aqui, como eu já usei esse sistema, tem esse módulo aqui que serve para os médios, né? Então vai ser três módulos. E também tem esse de 800, né? Para você usar as cornetas e as Twitter. Mas, gente, esse vídeo aqui é para mostrar para vocês que tem uma novidade aí da Tarampos, né? Que eu vou mostrar para vocês agora. Que é esse módulo aqui, né? Ele é 1.500 reais. Se você somar todos aqueles módulos ali, vai dar quase 2.000 reais. Esse módulo aqui, você pode usar todo o seu sistema nesse módulo aqui. É um módulo de 4.000 RMS, viu, gente? E eu vou explicar para vocês por que dá certo. No caso, ele é quatro canais, viu, gente? É distribuído quatro canais. São quatro canais de 1.000 RMS, viu? Se você tiver aí um grave, um exemplo de a impedância de dois ohms, que é difícil um grave de dois ohms, você pode usar 1.000 RMS nele. Mas, você que vai usar um Chiver, um 3K da vida, você pode usar o Bridge desse módulo, né? No caso, são quatro canais. Você usa dois, um Bridge, que dá 2.000 RMS. É isso mesmo. Você usando o Bridge, vai ficar 4 ohms e a impedância vai dar certinho, né? Até para você que usa um 4K da vida, dá aeros. Vai mandar 2.000 RMS. Aí você me diz, ah, sempre é bom botar o dobro da potência. É, mas se você quiser um sistema tranquilo, de boa, que não seja fraco, viu? Deixando bem claro, não fica fraco. Se você usar a mesma potência que o grave pede, não fica fraco. Até serve para não queimar, né? Não mandando distorção. Mas esse módulo aqui é top, cara. Uma novidade aí da Tarampus. E sempre eu digo, use processador, né? Use processador que é bom demais. É que você vai fazer os cortes ali, vai ficar um som de qualidade. Daqui as dias dele, já atualizada, né? Aqueles conector Allen, né? Muito top, né? 12V aqui. Esse módulo aqui vai chegar para a gente. Eu vou botar no meu som e vou mostrar para vocês depois, eu usando ele. Aí, no caso, gente, você pode usar 3V, né? Como eu falei para vocês. O pessoal está usando muito grave, médio e TI. TI é uma mistura ali de corneta com Twitter, certo? TI é essa mistura. Depois que eu vi uma TI, eu nunca mais quis saber de Twitter, né? Depois que eu vi uma TI, pronto, cara. Então, esse módulo aqui é muito top. Ele é de dois ombros, né? Se você usar quatro canais. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Como eu falei para vocês, se for de dois ombros, né? Se as suas peças for de dois ombros, ele vai mandar mil RMS. Mas, geralmente, por exemplo, o médio. O médio é de oito ombros, né? Então, se você quiser só usar nesse módulo médio e corneta, que é duas coisas que puxam energia, você pode usar aí dois médios, né? De 400ms, de 300ms. Que a impedança cai para quatro ombros. Que vai mandar 2.500. Se você for usar dois médios, tá entendendo? Dá para usar tranquilamente. Dá para usar um bridge do grave e outro bridge em dois médios, né? E você procura um módulo pequenininho mesmo, se você quiser. Pode usar até nas cornetas na Twitter. Ou na TI, como eu falei para vocês. Mas, se você quiser usar esse conjunto todo, três vias, para economizar, né? Só usar um módulo. Dá para usar também. Você usa o bridge do grave, um canal você bota nos médios e outro canal você bota na TI. Esse módulo pede, gente, esse módulo pede, no mínimo, 160 amperes de bateria, né? Você usando aí uma fonte, bateria, fica top demais. Você pode usar ele na caixa Bob, só ele ali fica top. E se não vai botar muito os módulos, é bom por conta da potência, né? Que fica bem forte. Mas, você usando um módulo, rapaz, fica show demais. Você botar fonte e um módulo ali, não precisa comprar mais fiação. Bota o módulo ali, você economiza muito. E, como eu disse para vocês, até fica bonito, né? Esse módulo aqui, numa caixa Bob, caixa trio, ele está R$ 1.500. Se você for usar três módulos, está quase R$ 2.000. Então, é uma economia. Esse módulo aqui veio para a caixa Bob, cara. Se você quiser uma caixa Bob, esse módulo aqui dá certinho. Pergunte ao seu instalador, esse módulo aqui é bom mesmo? Pergunte aí para você ver se dá certo, às vezes, que você vai usar. Como eu falei para vocês, essa questão do bridge aqui mandar R$ 2.000,00, fica perfeito no seu grave. Aí, você me diz, rapaz, eu boto no Vulcano, né? A impedância vai bater, né? No caso, o Vulcano é R$ 1.900,00, RMS. E esse, no bridge dele, manda R$ 2.000,00. Então, ainda toca de boa. É como eu disse para vocês, é mais questão de quem não tem espaço mesmo. E, para quem quer economizar mais um pouco, esse módulo aqui é top. E vai chegar para mim esse módulo. E vamos mostrar para vocês ele na prática. É o módulo, eu acho que é o módulo certo para caixa Bob. E, como eu falei para vocês, você pode usar ele para o grave e também para os médios. Se você quiser usar mais de 4 médios, dá para usar também nesse rapaz aqui tranquilo. É só procurar seu instalador, se você não sabe instalar direitinho. Procure o instalador e compre esse módulo aqui, que veio top. Nesse dia mesmo, eu estava pensando em qual módulo eu ia usar no meu som, né? Eu quero fazer um som bem forte e vir esse módulo aqui. Eu digo, agora é sentir firmeza. O módulo aí que você pode usar na sua Bob, economizar. E é o produto da Tarampus, né? O produto da Tarampus aí, todo mundo compra. É um dos produtos mais vendidos. É uma das marcas mais vendidas no mercado hoje. É um custo-benefício e também tem qualidade, né? E assistência técnica, né? Uma coisa que eu gosto da Tarampus é a assistência técnica dessa marca. Ela responde mesmo. Ela não deixa ninguém na mão. Módulo de 4.000 RMS vai dar certinho no seu som. É só dar uma pesquisada. Vai no mercado livre aqui, veja se ele está. Às vezes está mais barato, às vezes está mais caro. Dá uma pesquisada aí para você comprar esse módulo aqui. Bota na sua Bob ou caixa trio, certo, gente? Para você que não tem espaço e quer economizar, vai desse módulo aí que é show. Se você gostou dessa dica, comenta aqui embaixo. Depois o módulo vai chegar. Eu vou mostrar para vocês mais detalhadamente. Aqui é mais um vídeo de apresentação para mostrar para vocês que tem variedade de módulos agora de 4.000 RMS para você usar na sua caixa Bob. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Eu vou mostrar para vocês.